Quer saber de onde vem? Quer saber onde tem? Menor da PG e DJ Ferreira E da onde que vem esse bonde? Os meninos é de perto ou de longe Tá sempre de navio no rasante As piranha simpatizante que é um lance Só não pode desapaixorar Deixa tudo no sigilo Pega o rádio, chama as amigas E deixa que o resto da noite é comigo Sei lá, pra mim tanto faz Uma bandida a menos ou uma a mais O que eu quero é putaria e paz Mas se for no ladigo, nosso fico onde traz Então vem, que hoje eu te espero E depois das dez eu te quero Então fala pra mim, pode escolher o camaro do branco ou amarelo E no bonde é só os loucos Vem da favela, do asfalto e do morro Um fortalecendo o outro E lá na São Jorge os meninos tem o tolo Preparar uma área VIP no embalo O som a noite é sem limite Balde prateado, gelo de coco Fica gostoso o sabor do whisky Esse é o Budi que investe Ninguém sabe se trampa ou mexe Zona norte e zona leste Zona sul e zona oeste Interior ABC e baixadas Tem feta bandida se enlouquece Se hoje fez um sol Mulher praia futebol Fica ciente novinha vacila na linha Já era, eu passo o cerol Se ligou O que eu quero pra mim, eu também quero pra você Mousa de alegria, mulher, putaria, dinheiro E muito lazer Na banca pra quadrilha, todos da família Muita modomia e poder Mas a cola afirma, come as bandida Quem faz ou já fez por merecer De lá onde que vem O que eu quero pra mim, eu também quero pra você Mousa de alegria, mulher, putaria, dinheiro E muito lazer Na banca pra quadrilha, todos da família Muita modomia e poder Mas a cola afirma, come as bandida Quem faz ou já fez por merecer De lá onde que vem De lá onde que vem esse bonde De lá onde que vem esse bonde De lá onde que vem esse bonde De lá onde que vem esse bonde